3 geladeiras pequenas para você em hipótese alguma comprar se você é solteiro ou no máximo em um casal e quer comprar uma geladeira mais barata certamente uma dessas vai surgir como opção para você e eu altamente lhe recomendo que você não compre em terceiro é o Electrolux DC35 Cycler Defrost de 260 litros por mais que você seja sozinho, você nem vai exigir muito na geladeira o que você vai conseguir armazenar em um congelador com 53 litros que além de ser pequeno, vai ter formação de gelo e por mais que a Electrolux, o vendedor que lhe vender ela lhe diga que ela vai fazer uma pequena camada de gelo e você só vai precisar descongelar ela duas vezes por ano é mentira, vai formar gelo ao ponto desses 53 litros ser reduzido para 30 litros e fora o consumo de energia que não é baixo aí você pensa, ah, mas ela é um pouco mais barata não é não, o valor dela é R$2.400 você bota mais R$200 em cima e você já leva uma TF39 da própria Electrolux que já é Frost Free tem 310 litros, prateleiras em vidro o congelador tem até divisória, é uma compra muito melhor em segundo a Consul CRD37 que tem 334 litros ela também não é Frost Free as prateleiras são em aço esmaltado vai enferrujar, sua geladeira vai ficar fedendo além de ser perigoso o congelador embora seja maior que o da Electrolux a formação de gelo só vai ser maior ainda ao ponto de ficar impraticável você pegar qualquer coisa dentro do congelador e para piorar tudo ela consome em média 43 kWh a mês ou seja, sua conta de luz vai sofrer e no longo prazo só vai se intensificar e o mais cretino é que a Consul ainda vende essa geladeira por R$2.500 se você for em alguma loja aí da sua cidade certamente ela vai estar exposta lá na frente da loja com um cartaz bem agressivo tipo assim, de 2.999 por 2.500 e em primeiro as Esmaltecs RCD34 e RCD38 a diferença entre elas é só a capacidade a RCD34 tem 276 litros e a RCD38 tem 306 litros e as desvantagens das duas são as mesmas da Electrolux e da Consul mas a Esmaltec consegue deixar tudo pior ainda ela não é eficiente, não é econômica se você comprar essa geladeira sabe qual vai ser o seu programa de domingo de manhã descongelar ela com direito a ventilador na porta e tudo mais na boa, não justifica você pagar hoje R$12.300, R$12.400 nessas geladeiras você vai se frustrar por muitos anos beleza? like, me segue e se você quiser 3 opções pequenas muito melhor do que essa deixa aí nos comentários e se você quiser